Pessoal, vamos falar sobre a situação aí do pessoal lá dos golpistas do dia 8 e o que está acontecendo agora em termos de coleta de evidência, de prisão, o que está sendo previsto de desdobramento político dessa história. Infelizmente, como vocês sabem, realmente coisas muito ruins. Não tem nada de positivo nessa ação dos golpistas dia 8. Essa notícia foi sugerida por Tim Tarkovsky, libertário de valsador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês viram no Fantástico as imagens do cara quebrando o relógio lá, um relógio que foi trazido em 1600 aqui para o Brasil. Enfim, um monte de obras de arte sendo destruídas e coisa e tal. Quebrou o relógio, quebrou mais um monte de coisa, destruíram o quadro que tinha lá. Olha, que coisa horrível isso. Por que as pessoas fizeram isso? Que tristeza esse tipo de coisa. Para quê? O que isso iria mudar? Qual a lógica disso daí? Realmente, o pessoal fica falando assim, mas os intrusos que tinham intrusos, tinha intruso porcaria nenhuma, tinha meia dúzia, se tivesse meia dúzia. O resto do pessoal foi na onda e foi lá e saiu quebrando tudo também. Verdade seja dita, eu vi nas filmagens algumas pessoas tentando impedir que quebrassem coisas. Essas pessoas, evidentemente, estão do lado certo da coisa. Foram levadas para esse protesto de forma errada. Ainda assim, o grosso do pessoal que estava lá estava se divertindo pra caramba, quebrando essas coisas. Para quê? Acabamos agora, todos nós, sem motivo nenhum, com um monte de coisa. Acabou justificando um monte de medidas mais duras do lado do Lula. Lógico, a esquerda vai fazer a festa agora. Eles sempre quiseram sacanear Bolsonaro, sempre quiseram prender Bolsonaro. Aí, meu amigo, agora estão com a faca e o queijo na mão. Essa é a verdade da coisa. Graças aos golpistas do dia 8. Porque também teve o caso daqueles manés que tentaram explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Vocês lembram disso? Os caras plantaram uma bomba no aeroporto de Brasília. Tudo bem que não explodiu a bomba. A coisa toda muito sem capacidade, muito besta. E, no final das contas, o pior das indicações possíveis, que iriam explodir o aeroporto na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. Olha só, político não tinha mais nenhum ali. Só tinha ali funcionário público de baixo escalão e pessoas normais viajando para o Natal. Político já viajou tudo antes, já saiu de lá. Então, ia ser o protesto mais mequetrefe do mundo. Mas, de novo, isso que eu falo que é o grande problema. Por que foi uma tentativa de golpe, a invasão e a quebradeira lá? Tem gente falando aí que não, que não foi tentativa de golpe porque eles não foram lá. Não, mas é diferente do Capitólio, tá? No Capitólio, eu falei, no Capitólio não foi uma tentativa de golpe. Por quê? Porque os caras entraram lá querendo impedir a votação lá do Coisa. Mas eles sabiam que a votação iria acontecer de qualquer forma. Uma vez que eles saíram do prédio, a votação aconteceu e pronto. E foi eleito o Biden e não tinha como mudar isso. O Biden já estava eleito naquele momento. Não tinha nada que eles pudessem fazer para tomar o poder ali, né? Então, lá nos Estados Unidos, o Capitólio, foi realmente um protesto muito forte. Mas eu não vi como tentativa de golpe ali. Agora, aqui sim. Aqui foi. Por que foi aqui? Porque aqui o pessoal tinha expectativa que, quebrando um monte de coisa, que causando um escarcel ali na Praça dos Três Poderes, isso ia fazer com que o exército se movesse e decretasse, sei lá o que que ele faria, ou enfim, o que que da cabeça desse pessoal eles poderiam fazer. Mas essa era a expectativa do pessoal. Que o exército estava precisando de um empurrão para agir e coisa e tal. E quebraram a cara, porque todo mundo sabe o que eu falei desde o início. Não, o exército não vai entrar nessa. Não tem essa chance. Não há essa unanimidade dentro do exército favorável ao Bolsonaro, que muita gente via. Poderia haver até uma maioria favorável e coisa e tal. Se acontecesse um caso muito absurdo, tipo o Bolsonaro ganhar a eleição e o Alexandre de Moraes empugnar a candidatura dele, uma coisa muito impossível, assim, muito absurda. E aí sim o exército poderia entrar nisso daí. Mas do jeito que foi, uma eleição que na urna saiu o resultado lá, o Lula ganhou. E eu falei pra vocês, ah, tinha uns números estranhos ali nas urnas e coisa e tal. Tem, mas toda eleição tem, todo grande conjunto de dados que você pegar vai ter uns números estranhos. Isso é besteira. Não comprova, não tem nenhuma prova, nenhuma evidência forte de fraude nas urnas na eleição do Lula. O Lula ganhou, infelizmente. A verdade é essa. E aí o pessoal queria explodir o aeroporto, já tá condenado. E depois queria quebrar as coisas, sempre com o mesmo objetivo, de fazer o exército fazer alguma coisa. E realmente eu não sei o que tem na cabeça desse pessoal, infelizmente, né? Bom, o Bolsonaro já tá preparando os argumentos dele porque o grande problema aqui é esse, né? É lógico que esse pessoal vai querer censurar mais um monte de gente, um monte de canal correr atrás de um monte de gente que participou disso daí. Mas não tenha dúvida, o foco deles é ir pra cima, é pegar as figuras de cima e, lógico, principalmente o Bolsonaro. O que eles querem agora? A esquerda já viu que ganhou a disputa com isso. Dia 8 foi um presente pro pessoal da esquerda. Esses golpistas deram um presente pra esquerda. E agora o pessoal da esquerda vai fazer uma festa. Uma coisa que eles podem fazer é prender Bolsonaro, sempre quiseram, o Xandão sempre quis prender Bolsonaro, agora ele tem tudo que ele precisava pra isso, né? Bom, quais são os argumentos do Bolsonaro no caso do Anderson Torres, né? Ele fala aqui sobre a questão dos dois terem ido para Orlando, né? Aquilo que a gente falou, Orlando é uma cidade que muito brasileiro vai lá mesmo. Aliás, tem situações lá que parece que tem mais brasileiro do que americano lá em Orlando, muitas vezes. É impressionante. Então, pode ser uma mera coincidência. Além disso, a passagem do Anderson Torres já estava comprada antes do Bolsonaro decidir viajar no final do ano, né? E ele garante que não se comunicou com ninguém e, então, não tem nada a ver com isso daí. Inclusive, ele fala uma coisa que eu acho interessante, né? Ele fala aqui que as manifestações são orgânicas e que ele não tem comando sobre elas. E, por exemplo, vai dizer que em novembro ele foi às redes sociais pedir que caminhoneiros liberassem vias e, mesmo assim, os bloqueios perduraram. Faz sentido. De fato, eu acredito que essas manifestações são orgânicas. Isso daí não é algo que venha do Bolsonaro, não tem um comando direto em cima disso daí, né? A questão da postagem no Facebook, que eu falei pra vocês que isso iria complicar a vida do Bolsonaro. O Bolsonaro se complicou com aquela postagem. Segundo, estão dizendo aqui, um ex-ministro aqui, isso é uma coisa meio questionável, né? Porque você sabe, José de Souza é de esquerda, então é um cara que não dá pra acreditar muito, não. Mas a conversa dele aqui, e é uma coisa que é possível, eu até falei no dia que eu fiz o vídeo, pode ser que tenha sido alguém que poste coisas pelo Bolsonaro, o Carluxo. A gente sabe que ele é uma das pessoas que gerencia as redes sociais do Bolsonaro. Pode ser que tenha sido ele que botou aquele vídeo? Pode ser. Certamente foi sem querer, né? Mas isso acontece, esse pessoal que fica gerenciando um monte de rede, de conta em rede social, costuma, volta e meia, ter esse problema, acaba postando uma coisa, achando que tá postando numa conta, postando em outra conta. Isso é algo bastante crítico, realmente, deveria ter uma maneira melhor de fazer isso, mas o fato é que é uma possibilidade, né? Agora, o que ele tá falando aqui é que no final das contas não faria diferença, porque isso colocaria Bolsonaro e Carluxo como coautores e coisa e tal. Olha, eu não sei disso não, tá? Até porque, aquele negócio que eu falo pra vocês, mesmo por aí a linha de dizer que teve incentivo a fazer aquilo ali, no máximo você poderia ser acusado de incentivo, né? De incitação. Mas não de coautoria, né? Agora eles querem botar Bolsonaro como coator. E tem uma zona cinza aí mesmo, eu já expliquei pra vocês, né? Se você vira pra alguém e fala, não, olha, vai lá, faz essa merda, rouba aquela loja lá, vai lá, você é coautor, você tá incentivando a pessoa a fazer isso, você tá ajudando a pessoa a fazer aquele crime, né? O que ele fez aqui não foi diretamente isso, porque não consta que em momento algum ele incentivou as pessoas a fazerem aquele ato específico. Ele pode ter falado contra o TSE, contra as urnas e coisa e tal, mas isso, de certa forma, não é o mesmo que dizer pra vai lá e quebra tudo e coisa e tal. Não, não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusive, eu já deixei claro aqui que eu acho que eu não concordo com essa visão de que urnas são um problema e coisa e tal, eu já falei pra vocês isso mais de uma vez, mas eu entendo que é justo as pessoas questionarem. As pessoas podem questionar as urnas. A questão toda é questionar palavras, falar sobre, você querer, ah, não, então a urna eu não acredito, então eu quero quebrar tudo, quero que o exército intervenha, isso é errado, isso é totalmente errado, sob qualquer ponto de vista, ética libertária, direito civil, direito penal, qualquer ponto de vista que você veja, isso é errado, principalmente do ponto de vista estratégico, como a gente tá vendo, né? Porque, olha só, então aqui eles tão falando que se Bolsonaro vier com essa, de que foi Carluxo, que fez a postagem, na verdade, vão colocar os dois como coautores, e aí coautor é a mesma coisa, então não faz diferença. Então nesse caso é melhor o Bolsonaro assumir que foi ele mesmo, e pelo menos tira o filho disso daí, pelo tempo que der pra tirar, né? Porque certamente eles vão querer implicar todos os Bolsonaros nessa história. E outra coisa que estão fazendo é tentando jogar várias pessoas contra Bolsonaro, já tentaram jogar o Anderson Torres, estão falando com a Zambelli agora, plantando discórdia e coisa e tal, isso é normal, é a estratégia deles, eles jogam essa discórdia aqui, eu espero que o Bolsonaro, que é a equipe dele, esteja ciente desse tipo de estratégia da esquerda, mas não é nem estratégia da esquerda, é estratégia daquele grupo político ali, da elite política de Brasília, né? Eles adoram fazer isso, plantar treta, pra um ficar chateado e aí fala uma merda, e daí acaba ajudando eles que querem queimar o Bolsonaro, né? Então estão plantando essa treta aqui, eu já falei pra vocês que eu acho que sim, aquele episódio da Carla Zambelli prejudicou o Bolsonaro, se foi de propósito, se foi sem querer, eu não sei, mas que prejudicou, acabou prejudicando, e a mesma coisa pro caso do Bob Jeff, no caso do Bob Jeff, eu já tenho mais impressão de que foi de propósito, porque o Bob Jeff sabia da eleição, ele sabia que estava na semana da eleição, não é possível que ele não tenha ligado 2 mais 2 e visto que aquilo ia dar confusão, né? Mas enfim, no caso da Zambelli, pode ser que tenha sido alguma coisa do momento ali, ela não se tocou da importância, enfim, não sei, né? Mas o fato é, estão tentando jogar esse pessoal contra Bolsonaro justamente pra tentar incriminar Bolsonaro, vai ser complicado isso daí, o pessoal, os golpistas do dia 8 deram tudo de presente pro pessoal lá, né? Como diz aqui o colunista da CNN, uma semana após os atos no Distrito Federal, o Lula ganha uma oportunidade política no curto prazo, dizem aliados. Isso é a minha expectativa. Que ele ganhou uma vantagem, ganhou um sossego agora? Ganhou, é certo. Mas, à medida que o tempo for passando, isso não vai durar tanto tempo assim quanto ele espera. Mas, lembra, não é que eles não vão deixar de usar isso, eles vão continuar usando isso sempre. Olha o que eles fazem com o Capitório lá nos Estados Unidos. Chegando perto da eleição, vai todo mundo ser classificado entre gente que apoiou a invasão do Congresso e gente que não apoiou a invasão do Congresso e vão tentar colar candidatos bolsonaristas ou candidatos de direita com esses golpistas que estão aí. Então, por isso que eu digo que é importante a gente fazer a diferenciação agora. Quem fez esses ataques aqui é golpista. Os caras usaram violência, perderam a razão. Não tem coisa... Ah, mas tinha infiltrado no meio. Tinha uma meia dúzia ali, pô. O resto do pessoal foi na onda. Então, não justifica da mesma forma. Esse pessoal é golpista, não tem o que fazer. Agora, a gente tem que fazer isso justamente para diferenciar o resto do pessoal que são as pessoas pacíficas, que nunca falaram em golpe, em artigo 142, em derrubada do Lula, em eleição inválida do Lula. Não, esse pessoal não. Deixa quieto. A gente vai fazer a nossa movimentação pacífica. Não vai ter condição agora. Por um tempo vai ser difícil mesmo. Mas se a gente conseguir acalmar as coisas por um tempo suficiente, eu tenho certeza que a economia na gestão do Lula vai ser problemática. Rapidamente a gente já consegue mudar o foco de novo para criticar o Lula ao invés de ficar tentando justificar o injustificável. Bom, o Valdemar já falou que a candidatura do Marinho não é mais nem certa. Lembra que um tempo atrás o Marinho tinha toda a chance de ganhar no Senado. Agora, ele já falou que dependendo de como tiver a situação lá em fevereiro, no dia 1º de fevereiro, o Marinho nem vai lançar a candidatura e eles vão apoiar o Rodrigo Pacheco. Olha só. Mais um presente que os golpistas de merda do dia 8 deram para todos nós aqui no Brasil. Havia a chance de tirar o Pacheco antes disso. Agora, a chance é muito menor. Ele vai fazer uma avaliação para ver se ele tem alguma chance. Se ele não tiver chance, é melhor ele compor a chapa do Marinho, a chapa do Pacheco, justamente para garantir, no mínimo, algumas comissões lá no Senado. E, de fato, senão ele vai ficar totalmente fora de todas as comissões e é pior ainda nesse caso. E outra coisa, isso daqui eu acho que é algo que está longe de acontecer ainda, mas já tem esquerdista falando aqui de impeachment do Nunes Marques e do André Mendoza. Não, tem que sofrer impeachment. Sabe por quê? Porque eles votaram contra o afastamento do Ibanez Rocha. Lembra? O afastamento do Ibanez Rocha não é previsto na Constituição. Quem afasta o governador é o STJ. O Alexandre de Moraes, com uma canetada, afastou o Ibanez Rocha. E olha só quem votou contra isso depois. Está sendo acusado de que está favorecendo os grupos, o golpe, favorecendo o pessoal dos golpistas e coisa e tal. Já estão falando impeachment deles. Eu não acho que vai chegar a isso, tá? Mas que o pessoal está nessa vibe, tá? Vão sair caçando qualquer coisa nesse sentido, principalmente de deputados, do pessoal mais influente lá em Brasília. Vão tentar fazer uma limpa muito grande lá. E, infelizmente, eu não tenho dúvida. Alguns nomes, bom, eu espero que não sejam muitos. Mas alguns vão acabar caindo nisso daí, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri